Oi, Trô! Eu, minha mamãe e meu irmão fizemos um caracol picado no chão da laje da minha avó, né? Com tinta de parede. Aí a gente... Márcio, olha assim, né? Ó, aí a gente fez. Aí você pode ou fazer com cartãozinho ou com giz. É assim, ó. Primeiro você vai ter que pular em todos os quadradinhos, só que se você pisar na linha, aí você volta bem do início. Aí o outro faz. Pode trocar de pé também. Tá, e aí? Aí se ele chegar no meio, aqui nesse meio, aí tem direito de escolher o número. Tipo, eu escolhi o seis. Aí ele colocou o cartãozinho ou pode marcar com o giz. Aí eu vou... Aí eu vou assim, ó. Você vai com o pé só. Aí onde tem o cartãozinho ou a marca do giz? Do meu adversário, você tem que pular ele por cima. Só que se você tiver com o seu cartãozinho ou com o seu... Ou se você... Marcou, você pode colocar os dois pés. Mas... Aí assim vai em diante. Mas... Tchau, bro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.